E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. A paz é um conceito que desguina todo o bem-estar. Mais que um sentimento, a paz é um estado interior de conforto e segurança dado por Deus. Esta sensação é amplamente procurada pelas pessoas em diversas áreas de ajudas, mas é sempre incompleta quando não é a paz, produzida pelo Espírito Santo, Gálatas 5, 2. Jesus pode conceder-nos a verdadeira paz, que é diferente da paz que o mundo dá. No mundo encontramos uma paz passageira, deficiente e incapaz de nos preencher. A paz que vem de Deus, é suficiente, ela ultrapassa a nossa compreensão e guarda as nossas emoções e a nossa mente, em Jesus. Esta paz não significa ausência de problemas, mas é a convicção que estamos seguros nas mãos amorosas do Senhor.